Este mundo jamais pode me separar Dos valores celestiais que eu vou receber Meu tesouro e minha esperança são meu todo o ar Sou eterno conquistou, vou com ele morar Céu e do céu, Céu e do céu Avações celestiais, Todas vidas por Deus Céu e do céu, Céu e do céu Eu vou no céu, Vim e do céu Porque se eu vou morar, Vim e do céu Para escanto, para em rio, Minha luta me tornou Eu não tenho mais pecado, Pois Jesus me levou Ó que glória me assumirá, Nas alturas dos céus Céu e do céu, Céu e do céu Avações celestiais, Todas vidas por Deus Céu e do céu, Céu e do céu Eu vou no céu, Vim 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 e do céu Vim e do céu, Vim e do céu Vim e do céu, Vim e do céu Vim e do céu Vim e do céu Vim e do céu Eu vou no céu, Vim e do céu Eu vou no céu, Vim e do céu Avações celestiais, Todas vidas por Deus Vim e do céu, Vim e do céu 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 Eu vou no céu, 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 Vim e do céu